Salve, salve, galera do TV A Bordo ao meu lado, olha a honra, Maria Seissa, tudo bom? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Prazer todo meu, todo nosso. Me diz o que é que você apronta em Elas por Elas, é uma releitura, né? É uma releitura. Desse clássico. Sim, um clássico de sucesso dos anos 80, né? E eu faço a tia Marlene, uma mulher solar, tia da Adriana, uma mulher alegre, feliz, que leva a vida com bom humor o tempo todo. E ela, assim, ela é a chefe de família, sim, porque ela criou a sobrinha e cria a sobrinha, a filha da Adriana também. E de tudo ela tira humor, felicidade, alegria, uma mulher pra frente, uma mulher sexy, que gosta de dançar, que gosta de cantar. E também guarda um segredo muito grande da Adriana, que a gente vai descobrir depois. Maria, então faz o convite aí pra gente assistir a próxima novela das seis da Globo, por favor. Olha só, não percam a próxima novela das seis, Elas por Elas. Uma novela diferente, um bom humor, uma lindeza pra toda a família. Com Maria Seissa e grande elenco a partir do dia 25. 27 de setembro. 26 aí. Beijo, obrigado, boa sorte.